Oi gente, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou a Lina e no vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês mais um assunto sobre skincare, que são as águas que a gente utiliza no nosso rosto e eu espero muito que vocês gostem desse vídeo. Então gente, antes de eu começar a compartilhar esse vídeo com vocês, eu vou pedir para você se inscrever no canal aí embaixo nesse botão vermelhinho aí, inscreva-se no canal e deixa seu gostei também para mim e comenta aqui abaixo o que você está achando desse vídeo, a sua experiência com skincare também, tá bom? Então gente, no mercado nós temos inúmeras, uma diversidade grande, grande demais sobre de águas de beleza, né? Águas que a gente usa no nosso rosto, água de celular, água de mal, água da beleza, a própria água da beleza que aqui a gente mais conhece, que é aquela da cauda ali, mas existem várias, várias águas no mercado com várias formulações e eu vim conversar com vocês sobre isso, né? E as que eu tenho aqui, a primeira que eu tenho aqui é essa água micelar de l'oreal Essa água micelar de l'oreal também é água micelar em si, tem vários tipos, também tem papel oleosa, tem bifásica, tem de todos os tipos e a que eu tenho aqui é essa daqui que eu gosto demais dela, que é a água micelar, aquela primeira que eles têm, né? A tradicional. A segunda água que eu tenho aqui, gente, é essa água floral da Elemento Mineral que é uma aguinha que é muito boa pra equilibrar o pH da pele, pra dar uma tonificada na pele também E a terceira água que eu tenho aqui é essa água alternativa, que é a água do Augustin, Augustin Fernandes que é aquele maquiador super famoso e essa água é uma água muito boa pra pré-maquiagem e pós-maquiagem também é uma água que tem bastantes ativos super legais Então, gente, qual é a diferença dessas três águas, né? Essa água micelar, ela é voltada mais pra parte de limpeza, eu gosto de usá-la bastante depois que eu lavo o rosto aí eu passo essa água micelar, porque ela dá um plus a mais da limpeza e ela equilibra o pH da nossa pele que é muito legal, porque acaba a pele quando tá com o pH equilibrado, fica mais bonita e não fica tão irritada Já essa daqui que é a água floral, que ela é da elemento mineral, que é a de alecrim eles têm duas anunhas dessa aqui, a que é pra pele sensível e essa aqui que é pra pele oleosa que é uma água boa pra tonificar a pele, deixar a pele bem revigorada Já essa água aqui do Augustin Fernandes, eu uso ela mais como água da beleza mesmo eu utilizo ela como se ela fosse a minha cauda ali Ele é mais pra pré-maquiagem e pós-maquiagem, sempre quando o rosto tá meio com a pele cansada sempre bem borrifa a água, essa água aqui e a sua pele dá uma renascida Então, gente, são essas três águas da beleza que eu tenho, que é muito boas e eu vim fazer aqui um comparativo com vocês, o que é cada um, pra que cada um não serve e eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo comenta aqui abaixo qual a água da beleza que vocês têm, que vocês mais gostam, que vocês mais usam e comenta aqui a experiência de vocês também, tá bom? E eu vou ficando por aqui com esse vídeo rapidinho de skincare Eu espero muito de coração que vocês tenham gostado Fiquem todos com Deus Um grande beijo e até o próximo vídeo Tchau, tchau